Mais um aí pra nós dar uma esquentada no motor Vamos dar uma espalhada nessa massa aí, naquele trecho que eu aprontei com a outra 140 aí Ah não, deu uma aí com a ferramenta, 140, zero pelo, lâmina não, meu rapaz, uia, aí tem pressão 2023 a ferramenta, é dadinha em ferramenta aí, gulha, vamos deixar a base aqui, só o cabelinho de sapo nosso cachimba quituíles, uia, 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 a produção é alta, só desacenda agora a Bichal, na minha filha do creio pode botar material pra desossar aí, vamo produzir tá deixando zero pelo já, vamo tá começando só desossando as carras de asfalto tá deixando o piquete de cinco centímetros de asfalto puxando tá lento o piquete de cinco centímetros de asfalto ferramenta aí, 140, pressão zero pelo, uia arnaldão aí na ferramenta a primeira camada pra botar a segunda pra dar o acabamento, deixa na altura, cinco centímetros de asfalto massa fria aí e só desossando nas manhas, ó é quebrando e amassando, arnaldão olha lá, a manha deixando na altura e o arnaldão aí tá tombando material pra lá e pra cá, chega vai cortando as manhas as... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.